Porto Alegre está em festa. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. Tudo o que aconteceu nesse importante evento para o mundo africanista aqui do sul, você acompanha a partir de agora no Kizomba. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. A família de Najé e pai Marcelo de Oiá comemora mais um aniversário de seu orixá. Música Música Daqui a pouco vamos estar chegando aqui na nossa casa, a Luciana Geno, que está sendo candidata este ano ao deputado estadual. Temos a certeza que é uma candidata muito forte, que vem de família, já de raiz na política, e está também nos protegendo por conta da homofobia, contra a morte, o sacrifício em desejados animais, a proteção das nossas limitações em relação até mesmo ao limite de horário, que estão cada vez mais fechando locais, para nós podermos cultuar nossos cultos, até mesmo dentro das nossas casas, tenho a certeza que ela vai sair em uma grande vitória, assim como todos os outros que vão também passar por esta noite aqui junto com nós, mas temos a certeza que daqui a pouco ela já está chegando, para nos dar um abraço, e nós também, a família toda, dar um abraço político e até mesmo espiritual, para aumentar cada vez mais os caminhos dele. Muito obrigado. 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 Leva Caiu, Caiu 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 Música 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 mais um aniversário desse Orixá, que já se tornou importante pra tanta gente aqui em Porto Alegre. O recado que eu tenho pra dar ao Pai Marcelo é que a Mãe Oé continue abençoando ele sempre, lhe dando saúde, paz, clareza, que sempre tenha a cabeça tranquila pra estar ajudando a quem necessita e que esse axé nunca pare. Que seja sempre uma extensão aonde a Mãe Oé levar ele, que seja de axé, de prosperidade não só pra ele e pra nossa família, como pra todos os filhos, clientes, amigos que aqui passarem e os Orixás que nessa noite tão linda estiverem presentes aqui na Terra, que possam deixar um pouco do seu axé para nós e acalmar os nossos corações com um ano que foi meio triste, complicado, uma noite de alegria e de bênção dos Orixás e é tudo que a gente roga e pede ao aos santos, a Deus, a todos. Tá certo, obrigado, Pai Beto. Pai Beto deixou o seu recado para o Pai Marcelo. Vamos ver quais outros convidados também deixaram aqui o seu abraço através do Quisombra. Meu boa noite, primeiro lugar a todos nossos irmãos de axé. Tô aqui prestigiando esse lindo e maravilhoso batuque que já é de muitos anos reconhecido aqui na cidade de Porto Alegre, o aniversário da manhã sã do Pai Marcelo, né? É sempre carinhoso, atencioso, um dos maiores batuques que nós temos aqui, podemos dizer, até no Rio Grande do Sul. Quero dar meu parabéns, que a manhã sã continue dando um bom axé, um axé de luz, um axé de saúde, felicidade, prosperidade, que mantenha essa casa sempre linda, cheia, onde todos os batuqueiros nessa noite vêm passar e prestigiar aqui. Que nosso grande Pai Oxalá sempre ilumine Marcela nos seus caminhos e seja sempre essa pessoa de grande valor, de grande honra e um grande Pai de Santo aqui na nossa cidade de Porto Alegre. Muito obrigado, hein? Grande abraço a todos aí. Eu quero dar meus parabéns ao Pai Marcelo e deixar registrado aqui com muita convicção a minha parceria, a minha luta conjunta com toda a comunidade do axé, com todas as pessoas de religião, de matriz africana, lutando contra a discriminação, contra o racismo, contra a LGBTfobia, numa parceria de coração para que nós tenhamos um Estado laico, onde todas as religiões possam se expressar livremente, principalmente as religiões de matriz africana, que são tão perseguidas. Parabéns, Pai Marcelo, pela tua luta. Estamos juntos. E depois de muito tempo já na festa, consegui roubar um pouquinho, Pai Marcelo, dos seus convidados. Pai, cheguei atrasado porque está difícil de estacionar, está difícil de chegar com o carro na rua. A que o senhor acha que se deve a essa devoção, Porto Alegre quase que para, o africanismo de Porto Alegre para no dia do aniversário da Mãe Oya? Eu tenho isso assim como uma alegria, um carinho de todos, todos os amigos, todos os que já passaram por aqui, muitos que ainda estão aqui, muitos que estão ainda por vir ligando, perguntando se a obrigação está ainda decorrendo dentro do horário planejado. Então eu fico muito feliz com o respeito que as pessoas têm, assim como eu tenho respeito pelo orixá de todo mundo, assim como eu tenho respeito por todas as ruas, por todos os meus amigos, por todas as pessoas que vêm até o Rende Oyanique, que possam levar nessa noite um pouco do axé, um pouco dessa movimentação toda que tem dentro desta casa. Tudo aquilo que foi ofertado aos orixás, que também seja dividido a todos os meus amigos, todos os meus clientes, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo daqui a alguns dias, com certeza, vão se lembrar da data de hoje, até mesmo porque 18 de setembro é considerado já um tópico da cidade que é o aniversário da Mãe Oyanique. Pai Marcelo, muita gente, muitos amigos daqui, do exterior, enfim, né? Depois do aniversário da Mãe Oya, qual é o grande evento aqui do Ilê? Logo após agora o aniversário da Mãe Oya, que fecha a festividade de nação, no mês de setembro, aí começa a obrigação na casa dos filhos, todos, porque são 55 golas abertas, então o calendário é muito apertado, já começamos já dia 20 com a obrigação na casa do Jackson, depois dia 26 eu viajo para o Uruguai na casa do pai Seban e da mãe Natália, que são filhos do pai Beto e a mãe Natália minha filiada, dia 25 vai o Santos do pai Luciano de Ibará para casa também, logo após, dia 30 começa a nossa agenda normalmente de atendimento. Pai Marcelo, toda a família Kizomba lhe trouxe um presente, um singelo presente, estamos em setembro, nos trouxemos uma balança, agradecemos seu apoio sempre ao Kizomba desde o início, junto com outros babás, foi um dos primeiros que nos apoiou, recado que o senhor deixa para as pessoas que lhe assistem agora. Eu agradeço também a equipe do Kizomba que está sempre patrocinando e sempre cada vez mais abrindo espaço para o reino de Aniquet para mim, pai Marcelo, com suas entrevistas, com suas inovações, com a divulgação do Ilê na página que é muito importante e eu tenho a certeza até mesmo quando o cliente chega até o reino de Aniquet perguntamos de onde vem, sempre digam, eles falam que vem através das chamadas do Kizomba e isso cada vez mais me engrandece. Então eu tenho a certeza que estamos no caminho certo junto com vocês nessa união, nessa cumplicidade entre o Axé. Então eu deixo com um abraço de fartura, prosperidade, que o ano de Pai Xangô, que essa balança que tu trouxe para a nossa casa seja um equilíbrio para todos os meus amigos, todas as pessoas que passarem aqui nessa noite. Muito obrigado mesmo pelo carinho, muito obrigado ao pai Beto também, que é uma pessoa muito importante para mim, ao Henrique, a todos os meus filhos, a todos os meus familiares, a todos os meus netos, a família de Magé é uma família imensa, então eu só tenho a agradecer pelo carinho de todos, todas as mensagens, todos os arranjos de flores, todas as lembranças que passaram. Muito obrigado mesmo pela presença de todo mundo. Obrigado, Pai Marcelo, que o senhor junto com a mãe Oiá possa fazer anos e anos para que a gente esteja aqui, cobrindo e divulgando o Axé. Muito obrigado. A Mãe Oaxé A Mãe Oaxé A Mãe Oaxé A Mãe Oaxé Amém. Amém.